Bem amigos do blog do Moisés Araújo, estou na cidade de João Câmara, ao lado dele, Kelps, deputado Kelps. No nosso Giro pela R&N a gente conversa com ele nesta segunda-feira. Kelps, chegando na cidade dos tremores, João Câmara parou para te ver, ver a equipe. Como é que se sente em chegar na cidade, na capital do Mato Grande, ser bem recebido? João Câmara é uma cidade importante, hoje não só para a região do Mato Grande, não só para o Rio Grande do Norte, mas também para o mundo. Aqui é a região do mundo que mais produz energia renovável, que é tão importante para o futuro do planeta. Além de ser uma terra que eu tenho grandes amigos, e isso vale mais que qualquer negócio para mim, porque revê amigos. Eu estou aqui com Mariazinha ali, sentada, minha querida amiga, como tantos outros que eu tenho aqui. Vamos dar um abraço para a Dora também. Para a Dora, então é uma felicidade enorme estar em Vão Câmara, vendo você, vendo os amigos aqui, e com a nossa caravana que está rodando pelo estado do Rio Grande do Norte. Essa caravana tem surpreendido, tem deixado várias pessoas ansiosas, querendo conhecer, né? Mas vamos falar de quê? Vamos falar de política, né? Kelpis, uma saída de estadual para federal. Por que essa decisão? Eu acho que já dei uma contribuição na Assembleia, três mandatos. Eu não tenho política como profissão, eu não queria ficar com apego ao cargo. E a gente, na nossa trajetória de vida, tem uma característica de ousar, de não ter medo de desafios. O Rio Grande do Norte só tem oito deputados federais. É o estado do Nordeste que tem menos deputados federais. Ou seja, a gente precisa ter uma representação que tenha coragem de brigar pelo nosso estado. Eu topo a briga. Eu acho que consigo dar uma contribuição com a experiência que já tenho, com a coragem de lutar pelas causas que eu já tenho em Brasília. Organizamos um projeto, está tudo muito bem planejado. E a gente está iniciando essa caminhada até o dia 3 de outubro. Assim que terminar o projeto RN é Minha Casa, a gente inicia a pré-campanha e acho que vai dar certo. Vamos bater em Brasília e vou receber você lá em Brasília. Que bom, receber. Está dito, viu? Te farei uma visita. Kelpis, alguém pode chegar aqui no estado do RN e perguntar, rapaz, você conhece o deputado Kelpis? Não, rapaz, não conheço não. Mas o deputado da CPI, o que provocou. Como é que é essa identidade que você hoje já recebe? Isso é bom? Eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito. Eu tenho muito orgulho por dois motivos. Primeiro porque eu sou advogado, eu sou do ramo, eu sou da área. Então eu tive a oportunidade de, no exercício do mandato político, usar a minha formação jurídica. Então isso é... E usar de forma que teve elogios no Brasil inteiro. E o segundo, porque eu tive, foi colocado nas minhas mãos, a responsabilidade de tentar prender aqueles que roubaram o dinheiro do povo do Rio Grande do Norte, da saúde, durante a pandemia e que causaram morte. E a gente fez um trabalho que também recebeu reconhecimento nacional. Entregamos um relatório da CPI, onde nós pedimos o indiciamento de dois governadores, dois ministros de estado, dois secretários de estado, um daqui e um da Bahia, empresários. Então a gente fez o que precisava ser feito e a CPI não terminou em pizza. Isso, esse é o nosso bate-papo bem rápido aqui com o deputado Kelps, que todos já sabem, estão nos acompanhando pelas redes sociais, saindo de estadual para federal. Sabemos que tudo isso foi montado, foi visto números. E os companheiros demais aprovaram para tudo isso estar acontecendo hoje? Na CPI, sim. A gente, apesar dos deputados da oposição serem minoria na Assembleia, o escândalo do desvio dos 5 milhões dos respiradores foi tão grave que os próprios deputados de bancada da situação se envergonharam e não colocaram tantos obstáculos para a CPI andar, porque é necessário proteger os interesses do povo do Rio Grande do Norte, independente do partido. Quando você começa a tratar seu partido mais importante do que a população, está errado, tem alguma coisa errada. Então, a Assembleia, gente, eu tenho um nível de respeito muito grande dentro da Assembleia, trato as pessoas com respeito, as pessoas sabem que eu me preparo muito para o exercício do mandato, então isso facilitou o andamento da CPI. Esse andamento da CPI, sabemos que não chegou ao resultado que você queria. Você acha que alguns pares, alguns dos seus amigos lá, isso não fez com que andasse a coisa, não falaram a mesma língua do deputado Kelps? A gente teve alguns deputados ligados ao governo, tentaram colocar dificuldade, mas terminou que deu certo. Agora, a gente precisa ter uma parte que não cabe à Assembleia, cabe ao Ministério Público, à Justiça, à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas, e agora está na mão deles, mas a gente continua cobrando. Só esse ano eu já fui duas vezes à Brasília, após a entrega do relatório, em reuniões da Procuradoria Geral da República, cobrar as medidas. Houve uma operação da Polícia Federal, há três semanas atrás, em cima de agentes públicos do Consórcio Nordeste, a gente espera que eles vão para a cadeia e que o dinheiro seja devolvido. Nessa nossa conversa rápida, por que eu não te perguntei que você gostaria de abordar os amigos do blog do Moisés Araújo? A gente está com um projeto de divulgação do hino do Rio Grande do Norte. A gente gravou o hino do Rio Grande do Norte, em formato de forró, fiz uma versão, e está entregando em todas as rádios do Rio Grande do Norte. Hoje, lá no Café com Moisés, ele tocou na rádio, aqui no 89... Café com Messias... Café com Messias, desculpa. Mas está em casa, está em casa. Café com Messias... Ah, Messias, já estou botando teu café para o Moisés. Olha aí! E agora? Estou de casa. Também lá com o Carlos Silva, na 89. A gente está entregando nas rádios. A gente não toca o hino do Rio Grande do Norte. Você vai a Pernambuco, todo mundo com a bandeira, todo mundo cantando o hino, os artistas cantam o hino, aqui a gente não canta, a gente tem que valorizar o que é da terra. Eu estou andando com a bandeira do Rio Grande do Norte. O hino não é meu, essa música não é minha, ela é do povo do Rio Grande do Norte, ela pertence. A gente ainda ouve o hino do Brasil, mas não ouve o hino do Rio Grande do Norte. A gente fez um formato de hino de forró, uma versão só de um minuto. São João, forró, hino do Rio Grande do Norte. Faz uma misturinha com canjica, milho, fogueira. E aí eu acho que dá uma mistura boa e vê se a gente pega embalo para todo mundo cantar o hino do nosso estado. Antes dessa nossa conversa, eu fiz uma visita aqui, observei de perto, muito bem organizado. e as pessoas têm recebido você, né? A curiosidade é grande de conhecer o Kelps, o deputado da CPI, o que representa o povo na Assembleia Legislativa, o deputado que agora quer sair aqui do estado e ir para o Brasil, para o Distrito Federal, viu que já deu, né? Você acha que eu devo ir nesse bicho aqui? Para lá? Porque tem gente me dando corda. Se ganhar, tem que ir para lá no bicho. Não, já teve amigos, até com desejo de patrocinar a você alguns. Aí depois que vir essa estrutura aqui, não, vamos ficar quietos. Deixa eu te contar a história, eu estava em Mossoró, eu fiz jantar com os amigos meus lá, né? Aí eles me chamaram, o pessoal do Serra do Mel, aí eu fui jantar com eles no restaurante. O ônibus ficou parado, a gente geralmente fica em posto de gasolina na frente da casa de um amigo, porque tem toda uma estrutura aqui de comida, de máquina de lavar roupa, de energia. Aí quando terminou o jantar, eu voltei, entrei para dormir, aí daqui a pouco na porta do ônibus. Isso que danada é isso. Aí o meu telefone tocou, era esse meu amigo. Traz aí no ônibus. Estou. Ele disse, pois abre a porta aqui. Aí quando eu abri, ele disse, eu vim só ver se tu estava dormindo mesmo dentro desse nicho. Quero ir acompanhado de pé, saber se você está mesmo no ônibus, né? Em Pernamirim, quando eu desci lá no ônibus, tinham duas mulheres na calçada. Quando eu desci, uma mulher fez, Eita, Kelps! Aí a outra do lado perguntou, E o que danada ele está fazendo aqui? Aí a mulher disse, isso não é a casa dele? Oh! Kelps, que bom esse nosso bate-papo. Você na cidade de João Câmara, teve em Poço Branco e outras outras cidades. Já são 25 cidades visitadas, a gente vai visitar quase 100. Daqui a gente dá um pulinho em Jandaíra, dorme igual a maré. Amanhã tem Macau, Pendência, Alto Rodrigues, Afonso Bezerra e Açú. Preparado para chegar ao Distrito Federal, Brasília, e senta lá como deputado federal. Se Deus quiser. Vamos botando na mão do povo. Eu sou da seguinte tese. Primeiro você se relaciona com as pessoas, com os amigos. E você ter mandato ou não tem que ser consequência disso. Eu gosto de gente, eu gosto dos meus amigos. Eu sou daquele que briga pelo amigo. Mesmo que chamo lá no canto e falo, Filho da mãe, você está fazendo besteira, que merda que você está fazendo? Mas eu compro a briga por ele. Então eu acho que eu compro a briga pelas pessoas. Essa é a minha principal característica. Ser amigo dos amigos, formar grupo e comprar a briga por eles. E eu quero comprar a briga em Brasília, pelo povo do Rio Grande do Norte. Eu não posso deixar de perguntar a respeito da majoritária. Falar em amigo, ser muito amigo de Fábio. Isso, amigo de colégio. Isso é bom demais. Como é que anda a pré-candidatura de Fábio ao governo do Estado? Muito melhor do que a gente esperava. Porque foi em cima da hora. Foi uma conjuntura muito especial. As oposições se convenceram que o Solidariedade era o grupo mais organizado, o grupo que mais bateu no governo, que mais fez oposição. E toparam, e a gente se sente muito honrado, com a responsabilidade de representar tantos partidos, e colocou a candidatura de Fábio. Mas foi em cima da hora. As pessoas ainda não conhecem Fábio. Aqui em João Câmara, no Mato Grande, muita gente não sabe que Fábio é um cara inteligentíssimo, preparado, honesto, vencedor, nunca respondeu o processo. Então a gente precisa apresentar. Mas nas pesquisas, Fábio já deu dez pontos. Então, para a gente foi surpreendente. Eu acho que tem muito a ver com o desejo de mudar o governo. A gente está em uma eleição de mudança. As pessoas não querem continuar com a atual gestão, que não é boa para o Estado. Então, beleza. Vamos encerrando o nosso bate-papo. No giro pelo RN, ao lado de Caps, o pré-candidato a deputado federal aqui pelo Estado do RN. Um abraço a você. Valeu! João Câmara, eu me sinto bem, sou bem recebido, porque tenho grandes amigos. E o Rio Grande do Norte é a minha casa.